E foi revelado toda a verdade sobre a internação da cantora Mayara após uma grave crise. E finalmente, gente, veio a verdade sobre o que realmente está acontecendo com a Mayara. Uma notícia preocupante, deixou todos nós e os fãs aí preocupados com a Mayara, gente. E um grande alerta também foi dito. Segundo o perfil do Instagram, Galo Intruso, a sertaneja teria passado por uma crise e sido levada às pressas para uma clínica. A página ainda chegou a noticiar que Mayara estaria passando por uma série de exames e até mesmo um acompanhamento psiquiátrico. A informação caiu, é claro, como uma bomba na web e o público ficou bastante preocupado com a saúde de Mayara. E essa informação começou a circular, gente, no dia de ontem, na sexta-feira. E ontem mesmo, a colunista Fábia de Oliveira trouxe, gente, a notícia de que toda essa informação era mentira, que não procedia. E que, inclusive, ontem mesmo a Mayara tinha show em Salto, em São Paulo. Ou seja, segundo a Fábia de Oliveira, tudo não passou de uma grande mentira. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado, gente, com as informações, muitas informações que aparecem aqui nas redes sociais. A gente tem que saber realmente se é verdade ou não, antes de sair por aí repostando, republicando essas informações. Mas que bom, né, que a Mayara está muito bem e que não aconteceu nada realmente com ela. Então, vamos lá.